Bem, nessa videoaula nós vamos nos concentrar na questão do conceito de Headmade, ou seja, nós vamos fazer uma configuração tridimensional, mais propriamente dito, uma escultura, mas não modelando, agora não mais subtraindo material, nem nada disso. Agora o que a gente vai fazer, nós vamos juntar materiais diferentes e através de um parafuso, de uma solda, nós vamos criar uma configuração a partir de materiais já feitos, a partir de materiais apropriados, que foram feitos pela indústria e que são apropriados, são deslocados agora para o ambiente da fruição estética. Bem, nós vamos começar com, para isso, nós elegemos um ferro velho em Carapina, onde a gente vai fazer uma visita e a partir dessa visita é que todas as possibilidades dessa configuração vai poder surgir. Aqui é que a gente vai entrar, a gente não tem nenhum projeto, a gente não tem nenhuma intenção pré-determinada, o que a gente vai fazer. Nós vamos entrar aleatoriamente, escolher imagens, peças já fabricadas, aleatórias, e aquilo que ocorrer no momento é aquilo que a gente vai fazer, isso constitui um Headmade. Então, a nossa fonte de pesquisa é aqui, o ferro velho de Carapina. Esse é o lugar onde a gente vai escolher as peças, tem uma diversidade de peças, então o que determina é o que o nosso olhar pode capturar, é o que o nosso olhar pode entender como possibilidade de configuração visual. Então, é uma pesquisa, é uma busca, a gente vai identificando os materiais, identificando as formas, identificando as possibilidades de composição com essas formas, esses materiais. Esses são os materiais que a gente escolheu, é uma base, duas inchadas e uma haste. É com esse material que a gente vai sair daqui agora e vamos começar a trabalhar. Então, o que a gente faz? A partir desse meu caminhar aí dentro, eu elegi alguns materiais. Primeiramente, eu elegi um material, que é exatamente uma inchada de Carapina, uma ferramenta já usada, já bastante usada. Então, depois que eu encontrei uma inchada, eu comecei a procurar outra, encontrei uma outra, porém ela não era igual, era um pouco diferente da outra. Eu resolvi, já para não, tirando partido dessa composição, não obedecer exatamente a questão da simetria. Então, como elas são diferentes, eu posso tirar partido da assimetria. Então, eu decidi, escolhi essas duas inchadas como início, para construir o nosso headmate. O problema, a questão agora é, eu quero que isso fique mais ou menos um metro, ao metro vinte, mais ou menos, de altura. Então, eu me pus a procurar uma haste, encontrei uma haste metálica, mais ou menos nessa altura, e depois eu busquei uma base. Entre várias possibilidades de base, eu encontrei uma lâmina curvada, que pode servir como base. Então, a partir daí, eu já tenho e já posso imaginar uma configuração visual a partir das possibilidades que os próprios materiais me propiciaram. O importante da questão do headmade é que eu não entro, não faço essa escolha, não faço essa busca com um projeto estético a priori, já pronto na minha cabeça. Eu não sei o que eu vou fazer aí dentro. Quando eu entro no ferro velho, eu não tenho nenhum plano na cabeça. Então, essa é a característica do headmade. À medida do que eu vou encontrando, isso pode acionar a minha imaginação e abrir uma possibilidade. Então, a questão fundamental do headmade é você fazer esse tipo de busca, esse tipo de procura, explorar esse tipo de possibilidade sem um projeto estético a priori. Bem, agora que já decidimos qual é a forma que nós iríamos fazer, já fizemos isso lá no próprio ferro velho, nós fomos a uma oficina de solda e mandamos soldar. Então, o que a gente tem? A gente tem esse tipo de coisa agora. Aqui, entre as inchadas e a haste, fizemos uma solda aqui e fizemos uma outra solda aqui embaixo. Então, eu já tenho praticamente o partido formal tomado, partido formal já dado do headmade. Então, daqui por diante é uma questão de acabamento. Então, eu vou... Primeiro, eu vou tentar dar uma uniformizada nisso, né? E depois eu vou decidir que tipo de acabamento eu vou dar. Se eu volto a enferrujar tudo isso, né? Para voltar a expressão do próprio material. Ou se eu vou cobrir com uma camada de tinta, que tipo de acabamento eu vou dar. Ok? Essa é a minha assistente, Giovanni. Vamos lá. Segura aí para mim. Força. É. Bem, esse tipo de acabamento, esse tipo de polimento, preparando o material para ver qual é o acabamento de superfície que vocês vão dar. Vocês podem fazer em qualquer oficina mecânica. Ok? Bem, nós já temos a peça toda soldada agora, já foi limpa, passou por uma série de limpeza, foi retirado o ferruje, foi retirada a gordura, né? A gordura a gente pode usar detergente, o ferruje a gente usa lixa para tirar e a gordura a gente retira com detergente ou sabão em pó e lava com água. Uma vez retirada a gordura, a gente vai colocar uma base para pintura. A base é essa aqui, vocês podem... isso é facilmente encontrável por aí, né? É o color jean e chama-se primer. Tem duas cores, tem beige e cinza. Eu acho que esse aqui é o cinza. Então a gente começa aplicando isso, né? Tem que manter uma certa distância, né? Tem que sacudir isso, né? Porque se não sacudir, não tem... Então a base tem que ficar assim, mais ou menos uniforme, né? Fazendo a primeira parte da frente. Agora a haste, né? Lembra sempre que é tridimensional, né? Que tem frente, lateral e lateral, né? Agora eu vou... já que eu fiz a parte frontal, me parece que está bem, né? Eu vou partir para o posterior. Procura não deixar escorrer, né? Porque se escorrer, significa que tem excesso de tinta. Então não pode ter excesso de tinta, né? No nosso caso aqui não é tinta, é primer, né? Uma distância de mais ou menos 30 centímetros da superfície. Mesma coisa para a haste, né? Uma lateral. Nunca esquecer de balançar isso aqui, né? Agora vamos ver se precisa de algum retoque, né? Rápido. Agora que toda a superfície está coberta de primer, a gente só fazer a base, né? A base é o mesmo processo. Falta a lateral agora, né? Fazer as laterais. Bem, eu ainda tenho um pouco de primer. Agora eu vou deixar secar. Faço uma vistoria, né? E se tiver algum ponto onde não ficou bem coberto, eu tento isso novamente, né? E ainda tem bastante base aqui. E eu vou guardar um pouco de base para fazer o fundo da base, né? Observem que a tinta pegou somente por cima, mas a gente tem que pintar por baixo também. Vamos dar um tempo então para secar agora. Bem, então depois de aplicada a camada de primer, o primer é uma espécie de base para pintura automotiva. A gente escolhe essa tinta automotiva. Eu escolhi a cor branca. Eu vou aplicar sobre a base. O importante é que ela esteja fosca, né? Quando ele não apresenta mais nenhum brilho, quer dizer que está seco. Então, aí você já pode aplicar. É o que a gente vai fazer agora. Agora a gente vai aplicar uma tinta automotiva de cor branca. Também é o mesmo processo, né? Uma camada leve primeiro, né? Passo a parte posterior, né? Também uma distância de 30, 40 centímetros, né? Para não ter nenhum acúmulo. Agora a base, né? E também as laterais. Tempo a parte anterior. Vamos lá. 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 Vamos lá.